Nossa, cara Pro Street, véi Caraca Que louco, véi Caraca, que da hora Caraca, que tá em português, véi Ah, é, tem um filminho, tem um filminho Olha, cara, que saudade disso, galera Muito louco, véi Ó Eu vou ficar falando um pouco Um pouco, porque tem a música do Do Direitos Autorais Talvez eu até tire o áudio do jogo aqui Caraca, mano Olha isso Muito louco, véi Nossa, eu sou apaixonado por esse jogo Queria muito um Ele pra nova geração, cara É sensacional Sensacional a emoção que dá Ó Boa RC, RC, RC A coroa Pro Street Bora Caraca, que louco, véi Fazia tempo, hein Muito tempo mesmo, cara Vamos apertar Vamos apertar Start aqui Criar um novo perfil Vamos criar assim Eu vou pôr É Vou pôr Rogin Assim, só assim Selecione o nível de dificuldade Casual 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 gerencia Sua frenagem E ajuda você E ajuda você A ter o melhor resultado Piloto Ajuda na frenagem Em curvas difíceis Em curvas difíceis E rei Não dá nenhuma ajuda Você pode mudar o nível No menu A qualquer hora Eu vou colocar Piloto Por enquanto Porque seria Meio que O normal Vamos lá Sucesso Eu vou mexer Nas configurações Do jogo Galera Aqui no início Porque Eu vou ter que Remover a música Sucesso Caraca Olha isso Vamos ver no áudio Volume do motor Voz Efeitos Música do menu Ai droga Pior que a música É da hora Eu não sei Se tem direitos Autorais A música Então eu vou ter que Tirar tudo Cara Ae Cara Então estamos aqui Galera No Need for Speed Pro Street Cara Esse jogo É sensacional Eu Curti muito Ele Na infância E Estamos aqui De volta Né Eu vou Vamos colocar Início aqui Já Ó Ó Esse é o mapa Até chegar Na coroa Caraca Véi É muito louco Olha os filminhos Que da hora Caraca Mano Os filminhos É muito louco Véi Ó Olha os carros Caraca Véi Muito louco A vibe Do jogo Ah é Eu começo Com aquele carro Ali Verdade Esse aí Ó NRX Eu acho 240 Acho que é isso Eu não me lembro Exatamente Caraca Essas músicas Vai me ferrar Hein Putz Grila Cara Galera Se no vídeo Pra vocês Aí tiver Mudo Nesse momento Na No filminho Sem Sem música Sem nada É porque Pegou direitos Autorais Hein Ah é O meu nome Nesse jogo Aqui É Ian Cooper Ih Caraca Chegou o fodão Olha lá Ali é o King Eita Lá o cara Bateu Aí ele Aí Ele se acha Demais Cara Ó Drag Caraca Véio Boa Ah lá Tem até um Poster Lá Lá No fundo Esse carro Dele é muito Louco Também Né Ah lá Ah lá Ah lá É o King Véio Rio Watanabe Acho que é isso Ah lá Hello Ryan Cooper Caraca Muito irado Hein galera Bora 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 Olha o gráfico Cara Tem uma mancha Ali na tela Mas beleza Eu nem sei o que que é Caraca Que insano Nossa Tá bem Diferente Cara Boa Caraca Que emoção Tá bonitinho Tá bonitinho o jogo Cara Bom Galera Ignorem A mancha Ali do Do lado esquerdo E em cima Volta Volta mais rápida Droga Quase que eu erro Ali Ai Qual que Boosta Mesmo Eu esqueci Eu esqueci Qual que Ah Achei Vou tentar Fazer a volta Mais rápida Agora Vamos lá Galera Cara Esse jogo Ai Bati Boa Acabou O boost Ae Venci Cara O gráfico Tá muito Legalzinho Cara Eu curti Muito Ó Que da hora Aquele ali Sou eu Que da hora Ela Se achando Ae Comemorar Caraca Ó Galera Esse é o mapa Eu estou ali Aliás Completei Agora E olha Só Cara Desbloquei Um novo Estágio Battle Machine Uou Vamos lá Galera Eu consigo Mexer Já Bem Vindo A Battle Machine Você Desbloqueou Sua Primeira Organização De Corrida Vença E Domine Dias De Corrida Suficientes E Você Será Convidado Para Outras Para Começar Selecione O logo Da Battle Machine E Entre No dia De Corrida Boa Sorte Da hora Galera Olha Aqui Aqui é Minha Garagem Ali Na Esquerda É O Estágio Que eu Concluí Agora Aí Liberamos Battle Machine E Olha Só Galera O mapa O jogo Não deixa Eu mostrar É um Caminho Até Chegar Na Coroa Lá Em Cima Galera Vamos Lá Eu Vou Entrar Aqui Na Battle Machine Vamos Fazer Uma Corridinha Cara Muito Legal O jogo Cara Eu Estou Curtindo Eu Só Espero Que Não Dê Direitos Atorais Série De Desafio O Maior Teste Para As Habilidades Do Piloto Todos Os Carros São Fornecidos Pela Battle Machine Os Pilotos Recebem Carros Pretonados Vou Confirmar Aqui Galera Porque Eu Tenho Que Evitar As Músicas Então Me Desculpem Cara O Cenário É Muito Legal Também Olha Só Vamos Lá Galera Eu Tenho Aqui Progresso Do Dia De Corrida Eu Tenho Que Chegar Lá No 19 200 Tem Os Eventos Tem Os Carros Que Eu Vou Poder Usar Eu Posso Ver Eles Tem Opções Salvar Sair Da Carreira E Deixar Dia De Corrida Bom Vamos Lá Nos Eventos Eu Tenho Gripe Contra Relógio Drag De Um Quarto De Milha E Outro Drag De Um Quarto De Milha Vamos Lá Vamos Esse Aqui Golfão Cara Golfão É Muito Louco Vamos Lá Ryan Cooper Está Ali Em Último Galera Todos Com Mesmo Carro Então O Que Diferencia É O Piloto Mesmo Vamos Lá Olha Cara O Golfão Que Saudade Cara Olha Que Da 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 O Opa Aí Já Estou Em Primeiro Hein Cara Direção Droga A direção É Um Pouquinho Estranha Eu Acho Que Também Porque Deve Ter Ajuda Eu Não Vou São Quatro Não Duas Voltas Aqui Eu Posso Gastar Um Nitro Cara Mas Tá Muito Bonitinho O Jogo Cara Vamos Lá Galera Talvez Mais Pra Frente Eu Mude A Dificuldade É Que Eu Tenho Que Pegar O Jeito Do Jogo Né Galera Acostumar Um Pouco Boa Vamos Lá Pega Terceira Mais Uma Boa Olha O Golfão Cara Muito Legal Muito Louco Cara Eu Venci Aí Boa Galera Ryan Cooper Ó Fechei Dez Segundos Na Frente Boa Cara Vamos Lá Receber Nossa Grana Mil E Oitocentos Boa Caraca Muito Insano Mais um Record Ali Bom Galera Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Já Nos Estendemos Um Pouco Aqui Mas Tivemos Uma Boa Sensação Isso É Sensacional Também O Menuzinho Ali Ele Diminui E Fica Só A Imagem De Fundo Aí E Mudando Ainda Cara Muito Louco Esse Jogo É Top Demais Galera Eu Curto Muito É Então Tivemos Um Pouco Da Sensação De Jogar O Pro Street Novamente É Muito Legal Esse Jogo Cara Desperta Desperta Algumas Coisas Assim Sei lá É Muito Louco Você Relembrar Tipo Naquela TV De Tubo Antigamente Jogando Né Mas É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Jogo Aqui É Eu Decidi Trazer O Pro Street É De Jogo De Play 2 Eu Até Fiz Uma Pergunta Num Post Mas Eu Acabei Decidindo Fazer Fazer A minha Própria Escolha Que É Trazer O Pro Street Eu Quero Também Trazer O Most Wanted Que Muitos Pediram Aí E Call of Duty Do Play 2 Galera Então Aguardem Logo Logo Acaba O Pro Street Eu Trago Mais Jogos De Play 2 Pra Vocês Beleza Então Vamos Curtir Bastante O Pro Street Aqui No Canal Beleza Eu Vejo Vocês No Próximo Vídeo É Isso Valeu E Fui